Galera, eu sou o Gabriel e eu tô na área e galera, seja bem-vindo aí ao Papo Reto, quadro bem legal aqui do canal, onde a gente traz respostas a alguma curiosidade dos fãs. E hoje vamos falar aí sobre o Will Smith, galera, e como ele vai retornar para o filme do Eu Sou a Lenda 2. Pois é, galera, essa é uma das maiores polêmicas da atualidade em Hollywood. Muito por conta aí do personagem do Will, o Robert Neville, ter morrido lá no final do primeiro filme. Foi revelado aí como eles vão trazer ele de volta. E esta revelação é oficial e tem causado lá o caos em Hollywood, galera. Pois é, então fiquem ligados aqui no canal, que eu acho que vocês vão curtir bastante, beleza, galera? Então, se possível, deixa o like, compartilha esse vídeo e bora lá! Galera, o Will Smith é um dos atores mais conhecidos do mundo e não é só porque ele bateu no rosto lá do Chris Rock, galera. É porque ele é muito talentoso, né? E assim como o pessoal lá de fora, a gente aqui no Brasil, a gente conheceu ele através lá da sitcom Maluco do Pedaço, uma das minhas séries preferidas, galera. E após essa série, a carreira do Will decolou, trazendo lá obras de sucesso como Miben, Homens de Preto, Bad Boys, até que em 2006, a Warner escolheu o Astro para interpretar lá o protagonista de Eu Sou a Lenda, sendo aí a terceira adaptação do livro de Richard Madsen. O Will Smith, ele interpreta lá um cientista, o Robert Neville, que é imune a um vírus geneticamente alterado, que transforma os seres humanos em vampiros, galera, não em zumbis, em vampiros que se alimentam de sangue e são vulneráveis à luz solar. O Robert, galera, aqui, ele trabalha sozinho na cidade de Manhattan em busca de uma cura para este vírus mortal. E durante o filme, o cientista conhece a Ana e seu filho, aliás, né, a Ana, a que é interpretada pela nossa brasileirinha Alice Braga. Com o passar do tempo, né, com o passar do filme, ele cria lá um vínculo com os dois, o que reflete no final quando um exército de infectados invade a casa do protagonista. E antes disso, né, antes da invasão, o doutor descobre lá a cura para o vírus graças a teste que ele fez em uma vampira que ele capturou, galera. Ele, então, recolhe uma amostra dessa cura, ele entrega para a Ana e, em seguida, galera, ele se joga nos infectados com uma granada, o que mata todos os monstros, inclusive o próprio protagonista. E embora aí com o final controverso, o filme é reconhecido até hoje e, anos após, né, este filme foi anunciado agora, galera, que teremos aí o Sua Lenda 2 com Will Smith como protagonista retornando a papel de Robert Neville. E como isso é possível, galera? Depois, né, de ter sido anunciado, né, o retorno do Will Smith, começaram lá o boato, os rumores de que o Will Smith teria lá o seu personagem sendo ressuscitado durante o filme, ou que seria um clone. E aí o Will Smith não gostou muito desses rumores, ele veio à cena em uma recente entrevista, né, ele confirmou que vai voltar, sim, ao papel de protagonista. Ele disse que o seu personagem não vai retornar dos mortos, não será um clone. O que acontece é que a direção do filme vai seguir o final alternativo do filme, galera, que quase na época foi lançado como oficial, acabou sendo substituído de Última Hora. E neste final alternativo, né, em vez do nosso protagonista se jogar lá dos infectados com uma granada, o Robert, ele entende lá que os monstros vieram para resgatar a mulher, a vampira com quem ele estava fazendo lá várias experiências buscando a cura, né. O cientista, então, abre a porta e entrega lá a vampira à sua família. Os infectados, então, saem do laboratório e deixam o Robert vivo, galera. O nosso protagonista, então, parte com a Ana embora da cidade em busca de uma colônia de sobreviventes. O engraçado é que quem assistiu, né, assim como eu também, quem assistiu esse filme, o Eu Sou a Lenda, né, até hoje a gente pode dizer aí que 90% do filme, então, é canônico. O resto, os 10%, que é o final ali, que é a parte mais importante, agora deixa de ser canônico, deixa de fazer parte aí da continuidade principal, galera. E ainda, além de tudo isso, né, dessa bagunça que foi anunciada aí pela direção do filme, que o nosso Michael B. Jordan vai estrelar o filme ao lado do nosso Will Smith. Lembrando que esse final alternativo, para quem quer assistir, está legendado, está aqui disponível no YouTube, galera. Então foi isso, galera. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixa aí nos comentários se vocês concordam, né, que esse final alternativo se torne canônico. E se vocês queriam ver mesmo o Will Smith retornando, para interpretar aí o nosso protagonista Robert Neville em Eu Sou a Lenda 2. Beleza, galera? Então, muito obrigado. Até a próxima e falou!